A CIDADE NO BRASIL Semana de Natal, já estamos no ritmo do UFC 168, evento que fecha o calendário de 2013. Os fãs invadiram a cidade e o UFC já abriu o aquecimento, dá uma olhada. Estou muito feliz de estar em Las Vegas, Nevada, esperando a pelea da UFC. Estou aqui em Vegas, estou muito emocionado com o campeão de Natal, e eu vou ir com o Chris White. UFC, yeah! Eu sou um fã do UFC, e eu sou super, super excitado com o campeão de Natal. Isso vai ser incrível com o campeão de UFC aqui no MGM. Eu acho que Ronda vai tomar o título, e assim vai Silva. Eu sou super empolgado para assistir o último evento do ano, o maior evento que o UFC promove durante o ano, e vai dar ao brasileiro, com certeza. O UFC é o melhor! Tudo pronto para o UFC 168, dia 28 de dezembro, já abrimos a contagem regressiva. Para mais informações, acesse o site da UFC. A gente se vê lá! E aí Não vai perder essa semana. UFC 168. UFC rocks! E aí 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 E aí